Queridos telespectadores da TV Aparecida, querida gente boa, queridas crianças, família dos devotos, que tanto amor tem pelo Santuário de Nossa Senhora, porque sabem o grande valor do Santuário. Para começar o nosso programa, celebrar bem, vamos cantar recebendo as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-nos a graça de Tua luz, para que sejamos cristãos como o Teu Filho quer. Queridos, para a gente ser cristão como Jesus quer o Filho de Maria, a gente tem que ter convicção. Vocês vejam que o Evangelho amanhã, ele vai, Jesus vai provar os apóstolos para ver se eles têm convicção mesmo, se eles têm fé mesmo. Interessante que Jesus, ele coloca, já uns três domingos que nós vimos, ele coloca Pedro para dirigir a igreja no sentido do cuidado, de estar juntos. E Jesus foi descansar um pouco, lá no lago de Tiberias, e falou para os apóstolos e os discípulos, vocês podem passar para o outro lado, e foram para o outro lado. Jesus daí foi ao encontro deles, e quando eles estavam indo na barca, deu uma trovoada, assim, uma tempestade para valer, e eles ficaram apavorados. E daí como Jesus surgiu no meio das águas, andando no meio das águas, e eles como não enxergaram direito, porque estava uma neblina danada e uma chuva, ficaram com medo, falaram, é um fantasma. Aí Jesus falou, ei, coragem, sou eu, o que que aconteceu? E São Pedro falou, mas é você? Ele falou, vem, aí Jesus falou, venha cá. E São Pedro saiu, assim como sempre ele foi impetuoso, espontâneo, ele saiu, mas quando ele chegou no meio, ele duvidou. Daí começou a afundar, e Jesus o tomou novamente, porque na hora ele duvidou, quando viu aquela água, duvidou também, assim, do poder de Jesus. Então esse evangelho hoje, e hoje nós vamos celebrar, nós estamos celebrando o dia da família, o dia do papai. Coragem e paz, sou eu, diz Jesus. Então vamos com a família da Mata, Cristiane da Mata, Marcos da Mata, Eduardinho, Eduardo, Yasmin, andando nas águas. Sozinhos no barco, nas trevas da noite, sem ver o horizonte dos perigos do mar. Distante do mestre, da chuva fulhosa, do medo constante de todo afundar. Coragem, sou eu, não tenham medo. Venham comigo sobre as águas andar, e mesmo nos contrários ventos, se afundarmos em nossos intentos. Sempre perto, Senhor, em tuas mãos, os perigos vão nos libertar e salvar. Jesus vem nos libertar dos perigos, mas a gente precisa ter convicção. Queridos, quero dizer pra vocês que amanhã vai começar também a semana da família. Eu quero dizer que é na mesa da refeição que se reúne a família. Eu quero dizer pra vocês, num testemunho da minha família até hoje, as minhas irmãs casadas, os filhos, não comem pra lá pra televisão, um vai na televisão, outro vai na sala. Não, todo mundo senta, conversa, a família do Marcos da Mata mesmo, da Rosilene, da Cristiane, essas pessoas, eles conservam ainda, e jovens, famílias jovens, assim como a oração também. Então, eu quero dizer pras famílias que façam a refeição junto. É na hora de você conversar com seus filhos, é na hora de você perguntar como é que vai a aula, rezar antes da refeição, parabéns a todas as famílias cristãs. E aquelas que ainda não encontraram esse costume, que vocês encontrem, que vai ser muito bom. Então, eu quero que a família da Mata cante, é na refeição que se reúne a família. Vamos lá! A Mata cante, é na refeição que se reúne a família. É na mesa da refeição que se reúne a família. É na mesa da refeição que acontece a partilha. Família humana, família de Deus, todos cuidam uns dos outros, e Deus nutre os filhos seus. É na mesa da refeição que se reúne a família. Vocês já notaram, se você lê a Bíblia, e precisa começar a ler mais o Novo Testamento, que Jesus falou as coisas mais importantes que ele queria falar do plano do Pai para a humanidade, para nós, na mesa. A Eucaristia foi na mesa. Quando ele fala do perdão da Madalena, está na mesa. Está sempre na refeição. Então, nós precisamos valorizar mais essa refeição nas nossas famílias. Para todo mundo fazer a refeição junto, para poder conversar, para poder fazer a oração junto, para criar esse clima lindo. Agora, também, hoje, nós celebramos o dia do Papai. Queridos pais, nós temos uma homenagem para vocês também, hoje, os pais, que são aqueles pais que amam, que choram quando nasce um filho. Agora, mesmo, na minha família, família lá do Guilherme e a Karine, eles choravam, o pai chorava de ver a criança, a vida, sentindo-se vida. Juninho, também, quando ele falou, ele falou, ele sentiu-se, assim, um continuador da vida de Deus. Então, queridos pais, é uma vocação especial ser pai. Se você é solteiro, você namora, você tem que saber que você tem uma vocação especial, porque agora você é um criador. Não é só criatura, você ajudou Deus a criar o mundo, a criar a vida, a promover a vida, a dar continuidade da vida, a cuidar a ternura que você deve ter com seus pais, com a sua esposa, aquele amor pleno. Então, pais, é esse dia dos pais que eu gostaria que vocês celebrassem na casa de vocês. Criançada, levante cedo, isso é muito bonito. A Cristiane e o Marcos, inclusive, essa música que eles vão cantar agora sobre os pais, em homenagem a vocês, foi a Yasmin, quando era pequena, não era tão pequena, mas e o Eduardinho, que fizeram para os pais. A Cristiane perguntou para eles, o que vocês acham do seu pai, do Marcos da Mata? Aí eles falaram e criaram essa música aqui, que nós queremos homenagear a todos os pais, uma música que vem do coração dos filhos. Vamos lá! Quando você chegar em casa Eu corro pra te abraçar Me dá aquele abraço gostoso E diz tanto me amar Papai, papai querido Papai, meu anjo amigo Papai, eu amo você Papai, papai querido Papai, meu anjo amigo Papai, eu amo você Papai, meu anjo amigo Papai, eu amo você Papai, papai querido Papai, meu anjo amigo Papai, meu anjo amigo Papai, eu amo você Papai, eu amo você Legal, hein, gente? Nas palavras, então, da Yasmin da Mata E do Eduardo da Mata Para o pai Marcos da Mata Nós queremos homenagear vocês Papai querido Papai amigo Papai bondoso Papai que nos ama Feliz Dia dos Pais Muito obrigada Até sábado que vem Deus os abençoe Música Música